Pra começar o debate aqui, tá? Essa composição é uma poesia de Ángeles de Assis, é Boca de Ciri. Sou boca de Ciri, não sei nem me lembro Esqueci, esqueci Sou boca de Ciri, não sei nem me lembro Esqueci, esqueci Sou boca de Ciri Que levo na mala, tua caixa, esqueci Não é meu E o tempo eu tô ali Já fui forte Que sorte agora que Ciri Dos amigos, não quero esquecer Sempre mando flores Um cheque aos portadores E sempre sou considerado Por todos os assessores Que abro conta a Suíça Levo com o corpo a pizza Viveu até caminhar Na merenda escolar No Ceará Tô bem, Aréu Sou boca de Ciri, não sei nem me lembro Esqueci, esqueci Sou boca de Ciri, sou boca de Ciri, não sei nem me lembro O que levo na mala Não é pra esquecer Não é meu Ninguém conto a suíça Ninguém contou a lijar Por de bota que me tem sorte E agora me esqueci E nos amigos Nunca me esqueci Sempre mando flores Um cheque aos portadores E sei que sou considerado por todos os assessores Olhando a boca da Suíça, levo o povo a pizza Me vendo até caviar, é pra verendo aí chorar Do céu, do céu E aí, sou boca de si, não sei o que me lembro Esqueci, esqueci Sou boca de si, não sei o que me lembro Esqueci, esqueci Sou boca de si Valeu, obrigado gente, bom rebate aí Legal, atividade da praça Obrigado